E aí pessoal, tudo bem? Bulletin Blue chegando neste domingão aí de eleições municipais pelo Brasil e também um final de semana de data FIFA. Deus do céu, eu odeio data FIFA, meus amigos. Primeiro, porque o Chelsea não joga, né? A gente não tem oportunidade de ver o futebol europeu, acho isso péssimo. E segundo, porque muitas vezes não são competições oficiais e a chance de jogadores importantes se machucarem, prejudicarem o decorrer da temporada é muito grande. E a gente vai falar um pouquinho disso também logo mais na frente aqui no vídeo. Mas vamos falar um pouquinho sobre como os Blues se desempenharam até este domingo na rodada aí de amistosos, de UEFA Nations League, muita coisa rolando mundo afora. Vamos começar pela notícia negativa, pelo menos a mais importante de todas. O Ben Tewell, lateral esquerdo do Chelsea, ele teve uma pequena lesão na partida da Inglaterra neste fim de semana. Saiu ainda no primeiro tempo, se eu não me engano um problema nas costas e ainda vai ser examinado agora nos próximos dias para ver o que de fato aconteceu. Acho provável que ele tenha sido substituído mais para poupar, porque a Inglaterra estava jogando a UEFA Nations League, praticamente garantida já na Eurocopa. Acho até que foi uma decisão interessante da comissão técnica da Inglaterra para poder dar uma poupada, vamos falar assim, no seu jogador. Além disso, agora a gente já parte para notícias positivas, muitas notícias positivas por causa de boas atuações de jogadores do Chelsea. Mesmo jogadores que não são aqueles titulares regulares, que sempre são destaques no time do Lampa, estão conseguindo desempenhar papéis importantes pelas suas seleções. A gente vê aí, por exemplo, o Jorginho e o Campey, que não são mais aqueles caras que tem que jogar todo jogo, que não sei o quê. Isso já foi uma fase importante deles, hoje em dia não é mais bem assim que funciona, mas os dois entraram em campo por Itália e França, respectivamente. Curioso, os dois fizeram gol. Uma coisa interessantíssima. O Jorginho, que eu saiba, não é muito de fazer gol pela Itália, não. No Chelsea, ele até chega a ser artilheiro, mas na seleção italiana, o meio-campista Jorginho não é lá o goleador. Nesse fim de semana ele foi. E o Campey, se eu não me engano, fez um gol pela França depois de uns quatro anos, viu, gente? Ele joga quase todo jogo pela seleção francesa. Interessantíssimo. O Giroud, que costuma marcar muito pela França, dessa vez estava no banco, entrou no segundo tempo, mas não fez nada, não. Por outro lado, Timo Werner, cansado de fazer gol, que nada, continuou fazendo gol pela Alemanha também. O próprio Ziyech, que jogou pelo Marrocos, deu uma belíssima assistência que rodou o Twitter no final de semana. O Thiago Silva, apesar de o Brasil ter feito um jogo horroroso contra a Venezuela lá na sexta-feira, Thiago Silva esteve em campo, capitão da seleção brasileira, acho que fez uma partida legal. E o que a gente pode ver ao longo desses jogos, dos blues espalhados mundo afora? Os jogadores do Chelsea têm se mostrado importantes para as suas seleções. E por mais que eles não sejam titulares absolutos na equipe de Londres, eles são muito importantes no cenário internacional. Eu acho isso muito legal para se reparar. Igual quando a gente vê quantos jogadores do Chelsea foram convocados para uma Copa do Mundo. Isso significa alguma coisa para o torcedor e para a instituição. Acho que a mesma coisa vale agora para essas paradas de data FIFA. A gente tem uma oportunidade também de analisar os nossos jogadores em um outro contexto. Com outros jogadores, às vezes até um time mais fraco, Por exemplo, o time do Marrocos com o Zieti não é uma equipe muito forte, mas mesmo assim ele consegue fazer boas partidas, ele não joga sozinho, literalmente sozinho, apesar de ele ser um destaque da seleção. Ele consegue armar suas jogadas e tudo mais. E o que eu quero dizer é que os jogadores se encaixam em diversos contextos. Eu acho isso interessantíssimo para o desenvolvimento deles, apesar de, como eu disse no começo do vídeo, eu sou muito contra esse negócio de data FIFA, ainda mais quando se tem amistosos, as federações ficam colocando torneios aí que teoricamente são oficiais, mas não são. E nisso fica uma bagunça, mas não é tema para a gente. Aqui a gente está falando de Chelsea e de jogadores do Chelsea. O ponto é, os Blues mandaram muito bem nessa parada até o momento. Na próxima semana também tem o EFA Nations League, até o fim da semana, para aí sim, no final de semana que vem, voltarem os campeonatos pelo mundo afora e aí sim o Chelsea volta a jogar na Premier League contra o Newcastle. Se eu não me engano, fora de casa, mas vale a pesquisa aí também. Queridos, sempre um recado importantíssimo para vocês. Se inscrevam aqui no canal do YouTube do Chelsea Brasil, ativam o sininho, comentam nos nossos vídeos, falam o que está bacana, o que não está. Dá uma moral para a gente, para a gente ajudar a fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, para a gente se informar juntos sobre o que está acontecendo com o nosso Chelsea Football Club. Quarta-feira, Boletim Bluto é de volta com o Thiago Santos. Domingo que vem, já graças a Deus, com a volta da Premier League. Papo de novo aqui comigo. Enquanto isso, galera, também acompanhem as nossas redes sociais, viu? Twitter, Instagram, Facebook. Temos grupo no Telegram, tá? Para os nossos apoiadores. E no WhatsApp lá também. Acesse o ChelseaBrasil.com e confere lá a abinha do Apoia-se. Ou então, apoia.se barra Chelsea Brasil. Você vai conseguir algumas informações interessantíssimas sobre como dar uma moral para o nosso canal e ter recompensas exclusivas e individuais, viu? Muito bacana, vale essa oportunidade. Queridos, por hoje ficamos por aqui. A gente volta, como eu disse, quarta-feira com o Thiago Santos. Domingo que vem, o papo é comigo. Deixe seu comentário, fala o que você achou do vídeo, o que você está achando do nosso canal também. A gente se fala por aqui e pelas redes sociais do Chelsea Brasil. Obrigado pela presença, queridos. Um abraço. Até a próxima.